Bem-vindos de novo. Vamos resolver outro problema de tensão. Este é ligeiramente mais difícil que o anterior, porque vamos ter de usar conceitos de matemática um pouco mais complexos do que os que usámos no problema anterior. Não é muito mais complicado, mas é bom que resolvam este tipo de problemas, porque até é provável que saiam em provas. Vamos calcular a tensão exercida por estes fios. Em primeiro lugar, sabemos que este ponto não está em movimento. Então, a tensão exercida por este pequeno fio é fácil, é trivial. O peso do corpo é de 10 N, o que significa que o corpo está sujeito a uma força de 10 N para baixo. E claro, como todo o sistema está parado, a tensão exercida por este fio tem de ser de 10 N para cima. Este é fácil. Então, agora, vamos calcular algo um pouco mais difícil. A tensão exercida por estes dois fios. Mais uma vez, sabemos que este ponto não acelera em direção nenhuma. Não está a acelerar na direção horizontal nem na vertical. E a vertical é a direção segundo Y. Então, sabemos que a resultante das forças na direção horizontal é zero e que a resultante das forças aplicadas na direção vertical também tem de ser zero. Quais são as forças a atuar segundo a direção do eixo do X? Teremos de decompor os vetores que representam a tensão exercida pelos fios para descobrir as componentes segundo o eixo do X. Vou desenhar os vetores que representam a força de tensão em ambos os fios. Há força que este fio exerce, cuja direção conhecida com a do fio, vamos chamar T1. Este é o vetor T1. A componente segundo o eixo do X será esta. Vamos ver se consigo desenhá-la como deve ser. Deve ser uma linha reta. Este vetor representa a componente horizontal de T1. E a componente segundo X... Ora, este ângulo é de 30 graus. Este ângulo é de 30 graus. Espero que isto vos faça sentido. Qual será o valor da componente horizontal de T1? Será igual ao módulo de T1 vezes o cosseno de 30 graus. T1 cosseno de 30 graus. E podem usar o só K toa. Recordem, cosseno é C, é igual ao lado adjacente A, sobre hipotenusa H. Logo, CAH. O cosseno de 30 graus é igual a isto sobre o módulo de T1. É igual ao módulo da componente horizontal sobre o módulo de T1. Se multiplicarmos ambos os lados por T1, dá isto. Espero que achem isto básico. O módulo da componente horizontal será igual a hipotenusa vezes o cosseno do ângulo. Do mesmo modo, o módulo da componente horizontal deste vetor... Bom, vou representar a força exercida por este fio. Se isto for T2, se isto for T2, então esta será a componente segundo o eixo do X. E do mesmo modo, sendo que este ângulo é igual a 60 graus, portanto, o módulo deste vetor será igual a T2 vezes cosseno de 60. O que sabemos sobre estes dois vetores? Sabemos que a resultante das forças nesta direção é zero, pelo que os seus módulos devem anular-se. Os vetores são iguais em módulo. São vetores com sentidos opostos. Isto é evidente, mas com o mesmo módulo. Sabemos que T1 cosseno de 30 terá de ser igual a T2 cosseno de 60. Vamos escrever isso. T1 cosseno de 30 graus é igual a T2 cosseno de 60. Depois, podemos passar T2 para este lado. Estou a tentar poupar o máximo de espaço possível porque acho que este problema vai ocupar muito espaço. Qual é o cosseno de 30 graus? Se ainda não memorizaram, é a raiz quadrada de 3 sobre 2. Isto fica, então, raiz quadrada de 3 sobre 2 vezes T1. Isto é o cosseno de 30 graus. Agora vou passar para este lado. O cosseno de 60 graus é 1 meio. Pode usar a calculadora se já não se lembrarem deste valor. 1 meio vezes T2. Vou passá-lo para este lado, por isso fica menos 1 meio. Estou a saltar mais passos do que é normal só porque não quero gastar muito espaço. Isto é igual a zero. Se tiverem visto os outros vídeos, verão que não saltei muitos passos na realidade e que isto é relativamente fácil de acompanhar. Temos raiz quadrada de 3 vezes T1 sobre 2 menos 1 meio vezes T2 é igual a zero. É uma equação com duas incógnitas. Não nos ajudou muito, por enquanto. Mas vamos destacar isto. Tenho a sensação de que será útil. Vamos agora analisar as forças que estão a atuar segundo a vertical. Esta é a componente T1 segundo o eixo dos y. E este vetor é a componente vertical de T2. O que sabemos sobre os módulos destas componentes? Podia ter desenhado aqui os vetores, mas desloquei-os para a esquerda e para a direita. Sabemos que a soma das componentes de T1 e T2 na vertical tem de equilibrar a força da gravidade, porque este ponto está parado. Então sabemos que a soma dos módulos das componentes de T1 e T2 na vertical tem de ser 10 N para cancelar a força da gravidade. Qual é o módulo desta componente? Tal como este era T1 vezes cosseno de 30, espero que já achem isto fácil, o módulo desta componente é T1 vezes seno de 30. T1, vou escrever aqui, T1 seno de 30 graus. Mais o módulo deste vetor, que é T2 vezes seno de 60 graus. Podem rever os vídeos de trigonometria. A trigonometria normalmente até o costuma causar mais confusões, por isso podem rever os módulos de trigonometria e alguns dos módulos anteriores sobre vetores e forças, e talvez isto vos faça mais sentido. É que eu estou a saltar alguns passos. Isto será igual a 10 N. 10 N. Vou reescrever isto aqui, mas agora substituindo os valores. Então, qual é o seno de 30? Aliás, vou fazer aqui. Qual é o seno de 30 graus? O seno de 30 graus é 1 meio. Fica 1 meio vezes T1, mais seno de 60 graus, que é a raiz quadrada de 3 sobre 2. Raiz quadrada de 3 sobre 2 vezes T2, é igual a 10. Não gosto destes 2 e deste 1 meio. Vamos multiplicar toda a equação por 2. 2 vezes 1 meio é 1. Fica T1 mais raiz quadrada de 3 vezes T2 é igual a... 2 vezes 10 é 20. Agora vamos pegar nesta equação, multiplicá-la por 2, trazê-la para aqui. Se multiplicarmos tudo isto por 2... Vou fazer com esta cor para que percebam que é uma equação diferente. Se multiplicarmos raiz quadrada de 3 sobre 2 por 2, faço isto para eliminar os 2 do denominador. fica raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 3 vezes T1, menos T2 é igual a 0, já que 0 vezes 2 é 0. Vejamos o que podemos fazer. Se multiplicarmos toda esta equação, temos de começar a eliminar alguns termos. E se multiplicarmos por, sei lá, por... Se multiplicarmos ambos os lados por raiz quadrada de 3, dá raiz quadrada de 3 vezes T1, estou a multiplicar a equação de cima por raiz quadrada de 3. Isto é basicamente um sistema de equações. Então, raiz quadrada de 3 vezes isto, raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3, dá 3, mais 3 vezes T2, é igual a 20 raiz quadrada de 3. O que vou fazer agora? Sei que estou a resolver muitas equações, mas espero que isto seja apenas uma revisão de álgebra para vocês. Vamos subtrair esta equação desta equação. Também podemos dizer que vamos multiplicar por menos 1 e somar as duas. Quando subtraímos isto a isto, o resultado é 0, porque os termos estão iguais. Ficamos com menos T2 daqui, menos isto, menos 3 vezes T2, é igual a 0 menos 20 vezes raiz quadrada de 3. e dá menos 4T2 é igual a menos 20 vezes raiz quadrada de 3. Se dividirmos ambos os lados por menos 4, dá T2 é igual a 5 raiz quadrada de 3 newtons. É a tensão exercida por este fio. Agora podemos fazer a substituição e calcular o valor de T1. Vamos usar esta fórmula porque parece bastante simples. Temos raiz quadrada de 3 vezes T1 menos T2 T2 é 5 raiz quadrada de 3 5 raiz quadrada de 3 é igual a 0. Ficamos com raiz quadrada de 3 vezes T1 é igual a 5 raiz quadrada de 3. Se dividirmos ambos os lados por raiz quadrada de 3 ficamos a saber que a tensão exercida pelo fio 1 é igual a 5 newtons. Este puxa com uma tensão de 5 newtons e este puxa com uma tensão de 5 raiz quadrada de 3 newtons. Então, na verdade, este fio está a exercer mais força. Este fio sustenta mais a força da gravidade. E faz sentido, uma vez que o ângulo que faz com o teto é maior o que significa que está mais próximo da vertical e por essa razão contribui mais para a componente segundo o eixo dos y. Para resolvermos problemas destes é bom confrontá-los com a realidade só para termos a certeza de que o resultado faz sentido. E se pensarmos bem a tensão sobre os dois fios é superior a 10 newtons. E faz sentido porque parte da força exercida é desperdiçada quando os fios se puxam um ao outro na direção horizontal. Bom, até ao próximo vídeo.